Vamos para o bloco 3 da nossa aula de peças práticas para delegado de Polícia Civil do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você estará entre os 165 que irão para a terceira etapa. Por falar em terceiro, bloco 3 na tela. Vamos falar das peças inaugurais, como eu antecipei no bloco passado. São aquelas peças que deflagrarão o início de uma persecução penal através do inquérito policial, nesta fase pré-processual, nesta fase inquisitorial, onde o contraditório fica um tanto quanto relativizado. Vamos lá. Primeira peça, anote no seu caderno, é a portaria. Portaria que instaura o inquérito policial. A portaria está citada expressamente no artigo 5º do Código de Processo Penal. E o inquérito policial, em regra, é instaurado de ofício pelo delegado de polícia. O delegado de polícia não sofre aquela restrição do princípio da inércia da jurisdição, mesmo porque ele não tem jurisdição que é atributo exclusivo do Poder Judiciário. O delegado, como integrante do Poder Executivo, pode atuar de ofício, sim, senhores. Mas ele pode ser provocado. Por quem? Pelo Ministério Público ou mesmo pelo Ministro da Justiça, através de portaria administrativa. Então, o inquérito policial é instaurado de ofício ou por requisição, através de uma portaria que alguns chamam de portaria administrativa. A segunda peça que inaugura o inquérito policial é o alto de prisão em flagrante, com a presença de quê? De quem trouxe o preso, condutor, de quem presenciou o fato criminoso e a prisão, as testemunhas e, claro, do sujeito que está sendo conduzido e que terá ou não a ratificação da voz de prisão em flagrante feita pela rua fora. E o terceiro, que não é propriamente uma forma de início do inquérito, mas pode ser uma forma de início de uma persecução penal, é o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, previsto lá na lei dos Juizados Especiais Criminais, dos Juizados Especiais como um todo, que é a lei 9099 de 95, perfeito? Então, são essas as três peças inaugurais. Portaria, alto de prisão e TCO. Eu vou escrever uma coisa aqui, porque tem muita gente que confunde. O inquérito se inaugura por portaria de ofício ou a requerimento ou requisição ou por alto de prisão em flagrante. Vem cá. Não tem essa de fazer uma prisão em flagrante e depois fazer uma portaria para instaurar o inquérito, não. Isso não existe. Ou o inquérito começa com o ato inaugural sendo o alto de prisão em flagrante, quando alguém foi conduzido até a delegacia, seja por policial ou por qualquer do povo, preso em flagrante delito, ou nós vamos ter a instauração do inquérito policial mediante portaria. Eu repito, é um ou outro. Eles têm caráter excludente. Ou você faz portaria porque não tem flagrância ou você faz alto de prisão em flagrante. É comum, viu, gente? Às vezes você está num plantão, pintou uma situação lá que você vê que não é mais situação de flagrante. Aí você fala, olha, eu não estou convencido do flagrante. Pode ser mesmo que ocorra o crime. Eu vou instaurar o inquérito por portaria. Ah, não. Para mim tem flagrante. Então eu vou lavrar o alto de prisão em flagrante. O APF ou APFD. São siglas para alto de prisão em flagrante. APF ou APFD. Alto de prisão em flagrante delito. Mesma coisa. Então eu vou ou instaurar a portaria ou lavrar o alto. Não existe fazer os dois para iniciar o inquérito policial. Quem está falando isso pela rua fora está falando bobagem. Foi claro? E o TCO, claro, ele vai ficar para delitos, para crimes de menor potencial ofensivo apenados até dois anos de reclusão ou detenção. Perfeito? Bom, vamos falar de cada uma dessas peças. Eu vou destrinchar a estrutura dela, porque essa é a minha função aqui. Questões mais polêmicas a respeito de um ou outro. Nós vamos deixar para o Belo quando ele falar no bloco 11 sobre peças inaugurais. Combinado? Então está lá. Vamos falar primeiro da portaria. Vamos falar da portaria como primeiro ato inaugural do inquérito policial. Esse ato administrativo que é a portaria. Aliás, é bom você trazer seus conhecimentos de direito administrativo. Todo ato do delegado é um ato administrativo. Então ele tem que ter competência, ele tem que seguir a forma, ele tem que ter motivação, ele tem que ter objeto e por aí vai. Perfeito? Então fica atento. Portaria. Primeiro, estrutura. Nós temos duas formas possíveis, pensando em tipologia textual. Ou de um texto narrativo. E nesse texto narrativo, você pode fazer a estrutura de parágrafos normal. Ou você pode usar aquela estrutura que muitos gostam, eu odeio. Eu não gosto, acho feio, barango, brega. Que é a estrutura do considerando. Considerando a notícia crime, considerando o que foi apreendido, considerando o que foi visto, considerando as filmagens, considerando o boletim de ocorrência. Eu acho um saco ler uma portaria que vem só com considerando. Eu acho uma pobreza gramatical de quem faz. Mas muitos colegas fazem o tal do considerando como forma de justificativa. Justificativa para o início do inquérito policial. A instauração do inquérito policial. Tá joia? Eu prefiro a estrutura de parágrafos, narrativos. Eu acho ela mais inteligente. Eu vou trabalhar com ela e vou mostrar para vocês. Então vamos ver a estrutura da peça. Primeira coisa. Toda peça que você for fazer na prova, você tem que colocar o título da peça. Tá? Então você vai colocar lá. Estou fazendo uma portaria. Você já vai colocar, porque vão ser milhares de candidatos nessa prova do Espírito Santo. Já falamos disso. Então você já vai colocar lá em cima o título da peça para o examinador já ter boa vontade na sua correção. Depois do título da peça, você vai avançar para a apresentação de quem está instaurando aquela portaria. Um delegado de polícia, lotado em tal lugar, no uso de suas atribuições e tendo em vista a notícia crime recebida, o boletim de ocorrência, a denúncia e por aí vai. Depois da titularidade, você vai dizer, junto com ela, o fundamento legal. Você está instaurando, porque a lei lhe dá essa prerrogativa lá no artigo 5º do Código de Processo Penal, como dito. Então, isto tudo aqui é a parte que na estrutura nós vamos chamar, dentro de uma ideia de um texto narrativo, de parte introdutória. Então, você vai introduzir qual é a peça, quem é você, qual é o fundamento legal para você estar a instaurar uma portaria. Diante desse intróito, você vai usar essa palavra que é o resolve, que nada mais é do que um conector consagrado pela praxe. Um conector, um conector de parágrafos, perfeito? Nós vamos ver na prática daqui a pouquinho. E aí, você vai apresentar, nessa parte que já começa o desenvolvimento da peça, a justa causa para a instauração do inquérito. Ou seja, aqui você está trabalhando os fatos, o mundo fenomênico, a faticidade, o que aconteceu na vida em sociedade, que serve como justa causa para a instauração do inquérito policial. Ah, o sujeito estava lá quando o seu celular foi roubado. Ah, o sujeito estava no seu carro quando chegaram dois elementos de moto e o renderam através da utilização de uma arma e o carro foi levado. Isso aconteceu na rua tal, tal horário, e a vítima compareceu nessa delegacia para prestar a queixa, na verdade, para registrar um boletim de ocorrência. Então, você vai fazer, como eu disse, um breve relato dos fatos. E, claro, aqui vem a parte do direito. Como delegado, você vai fazer uma adequação típica, dizendo aquele fato, qual crime ele representa. Olha, isso representa um roubo, isso representa um furto, isso representa um estupro, isso representa um homicídio, isso representa um, sei lá o quê, uma corrupção e por aí vai. Então, aqui na portaria, você já está vendo a lógica dos fatos sendo agregados ao direito, beleza? Então, esta parte aqui, é a parte do desenvolvimento. Introdução. Desenvolvimento. Da sua portaria. Estamos falando de estrutura, não é? Então, uma introdução. Conector, entre parágrafos. Resolve. E o desenvolvimento, que nada mais vai ser do que a justa causa. O porquê. Justa causa é o porquê Aquele inquérito está sendo instaurado. Depois, você vai autuar. Autuar é encapar. É colocar capa. É colocar dentro de um caderno. E registrar onde? Nos sistemas. Nos livros. Livros de polícia judiciária. Livros cartorários de polícia judiciária. E aqui, você vai determinar diligências iniciais, ouvir alguém, apreender um objeto, expedir um ofício para perícia, solicitando perícia, solicitar uma informação de um determinado órgão, fazendo uma requisição, e por aí vai. E aí, nós vamos para a parte da autenticação. Então, essa parte aqui, autuação, registro, diligência inicial, e a autenticação é a conclusão da peça portaria. Autenticação, nós vamos trabalhar muito isso. É local, data e assinatura. Toda peça feita por um delegado terá que ter a autenticação ao final. local, data e assinatura. Você vai colocar como na sua peça na prova? Desse jeito que eu escrevi. Local, data e assinatura. Você não vai colocar vitória, uma data qualquer do dia lá da prova, e o seu nome. É óbvio que não. se você fizer isso, você identificou a peça e está eliminado, porque sua peça será zerada, como nós mostramos no bloco 1. Combinado? Então, temos aqui a estrutura da portaria, coloca na tela, uma introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, fiquem atentos. Pode ser que caia uma portaria, apesar de não ser a nossa aposta principal. O que eu fiz para vocês? Eu fiz uma portaria. É. Eu adaptei uma portaria para você ter a imagem na sua cabeça. Quando a gente tem a imagem de um documento, fica muito mais simples de nós aprendermos. Então, ó, mérito policial 2019, tocado pela Polícia Civil do Espírito Santo. Aqui pode vir, né, um brasão da República do Estado do Espírito Santo. Vem lá isso aí também. Beleza? Num documento oficial. Primeiro parágrafo, introdução. Em branco, porque aqui viria o nome do delegado, o nome da autoridade, o nome do delegado. Bruno Zampier, delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, lotado em exercício na Delegacia de Polícia Especializada em Crimes contra a Vida, no uso das atribuições conferidas pela Constituição e pelo Código de Processo Penal. Esses artigos são bons de gravar, viu? Salva pra caramba. Salva pra caramba citar esses artigos de praxe. E ainda, considerando aqui, ó, coloquei, requisição ministerial encaminhada através do ofício do MP do Espírito Santo, número tal, ou do boletim de ocorrência da Polícia Militar do Espírito Santo, que foi protocolado no sistema integrado, o sistema de segurança pública do Estado do Espírito Santo, sob o número XXX. Tá aqui o primeiro, a introdução. e aí vem Conector. Resolve. Então, aqui você apresentou, vamos lá, a titularidade e as suas atribuições. Como colocamos a estrutura aqui, ó. Colocamos até titularidade e as atribuições como fundamento legal para o ato. Beleza? Então, tá aí. Resolve. Resolve o quê? Instaurar, esse é o ato, inquérito policial ao desenvolvimento. A fim de apurar, essa palavra aqui é fundamental quando se trata de portaria, eventuais, possíveis, ou seja, concedendo ao investigado o benefício da dúvida. Porque você não é juiz, viu? Você é delegado, você não pode sair condenando a fim de apurar as responsabilidades desse vagabundo. Não, né, gente? As eventuais, as possíveis. Sempre isso impeça a prática de polícia é importante. Não fazer um juízo fechado de valor, deixar a coisa mais fluida, mais aberta, mais incerta, mais no campo das probabilidades. Perfeito? Estaurando inquérito policial a fim de se apurar as eventuais responsabilidades penais de sujeito A, sujeito B, sujeito C, aí coloca a qualificação de cada um deles na portaria, se tiver. Por eles terem o quê? Olha a dúvida de novo. Supostamente, supostamente, eu não sei se eles fizeram, atentado contra a vida da vítima Z no último mês de janeiro. Conforme notícia crime que foi levada ao Ministério Público deste Estado por três denunciantes qualificados no ofício supracitado. Isso aqui é o desenvolvimento, é o porquê, é a justa causa do inquérito. Então você vai colocar você resolveu instaurar o inquérito. Por que você está instaurando o inquérito? Vai fazer um pequeno relato brevíssimo que vai servir como justa causa, como razão de ser da instauração daquele inquérito. Ok? Vamos lá. Aqui você pode, como eu falei, fazer um pequeno resumo dos fatos. Segundo narrado na requisição de instauração por parte do MP Espírito Santo, os noticiantes teriam recebido informações a respeito do homicídio ocorrido, dando conta ainda de detalhes da morte de Zê, que foi raptado por A, B e C na comunidade do Sumidouro, nesta capital. Possivelmente, em virtude de dívidas oriundas do tráfico de drogas, o corpo teria sido carbonizado no município de Cariacica, no sítio pertencente ao tio de um dos possíveis autores, que é o C. fez um pequeno resumo dos fatos. O que você vai fazer agora? Me conta. Conta aí. O direito, o perfeito, coloca na tela. Tais condutas configurariam em tese, olha aqui a dúvida de novo, em tese, os delitos de homicídio doloso qualificado e ocultação de cadáver, pode falar só o nome em Uris, se souber o artigo, às vezes está na dúvida do parágrafo, coloca só o artigo, os artigos dos 121 e 211 do CPB, Código Penal Brasileiro, lá na frente, no bloco de dúvidas, eu vou falar se pode ou não abreviar, espere o bloco 9, sem prejuízo de outros crimes porventura verificados no curso da investigação, falamos do direito, tipificamos a conduta que é uma das tarefas importantes do delegado de polícia. Assim sendo, olha a conclusão, determino sejam realizados os registros e anotações de praxe, bem como a autuação, encadernamento, desce dos documentos encaminhados através da mencionada peça requisitória. Então, a portaria foi autuada e o inquérito foi registrado nos livros cartorários adequados. Perfeito? E o inquérito foi registrado nos livros cartorários adequados. cumpridas as determinações acima, adotem-se preliminarmente as seguintes medidas. Eu estou falando do quê? Que a portaria pode trazer diligências iniciais. Vou dar alguns exemplos. O ofício ao MP na pessoa do produtor de justiça que assinou a requisição comunicando que o inquérito estava instaurado. Você me pediu, eu instaurei. Memorando ao setor de investigação dessa delegacia para que possam identificar o sítio em Cariacica pertencente ao tio dos investigados. Vai botar os agentes na rua. Já está sentindo o gosto da função aí, gente? Já está dando aquele gostinho gostoso, delicioso que é ser delegado? Estratégia. Vou mandar os caras acharem o sítio. Quem sabe o corpo não está lá ainda. Quem sabe não há restos de uma fogueira que foi feita para queimar aquele corpo. Intimem-se para ser ouvidos preliminarmente aqueles que noticiaram o crime ao Ministério Público e que estão qualificados na peça de requisição no ofício encaminhado pelo Ministério Público. Solicite-se a Folha de Antecedentes Criminais de A, B e C à Secretaria de Segurança Pública para a gente saber quem é o tipo de elemento que a gente está aqui investigando. Será que eles têm uma passagem já por homicídio, por tráfico de drogas? Vamos fazer aqui um pouco de análise dos autores para ver se é crível ou não a notícia que foi levada até o Ministério Público. Última medida me volta em conclusos dos autos quando dessas oitivas em audiência o auto o inquérito ele fica em cartório dormitando o escrivão vai cumprir todas essas diligências determinadas pelo delegado o inquérito fica lá no cartório e você mandou voltar o inquérito para você quando da realização da audiência. você pode colocar mais um conector de praxe outro conector de praxe nesta fase já conclusiva aqui eu coloquei uma data mas você na prova vai colocar só local e data aqui está o espaço para assinatura e você vai colocar desse jeito aqui todas as suas peças vão vir assim ok? todas as suas peças ao final vão vir assim delegado de polícia matrícula você nem colocar o xxx tá? delegado de polícia e matrícula acabou significa que você assinou significa que você autenticou aquela peça segunda peça inaugural espero que vocês tenham tido noção isso aqui vai ficar disponível para vocês a respeito da portaria que inaugura o inquérito policial vamos para a próxima peça inaugural? bora para ela auto de prisão em flagrante olha flagrante não varia muito o flagrante é simplesmente uma narrativa dos fatos que aconteceram e levaram a voz de prisão em flagrante quando eu uso essa expressão aqui auto quando eu uso essa expressão auto normalmente trata-se de uma formalização de um fato ou seja ou seja lembra que eu falei que as peças servem para formalizar um fato dentro do inquérito policial normalmente o auto é o reduzir a termo um fato que aconteceu seja na delegacia seja fora dela então eu posso ter auto auto de apreensão auto de restituição auto de acareação auto de prisão em flagrante delito o auto é uma redução a termo daquele fato que aconteceu então pensou em auto pensou em formalização de um fato ficou mais claro beleza então você vai ter uma ordem das oitivas primeiro você ouve quem conduziu o preso que é quem tem melhores condições de falar porque ele foi preso em flagrante depois você ouve as testemunhas que presenciaram a prisão ou o próprio fato você pode ouvir a vítima dentro do auto de prisão em flagrante não há erro eu não gosto mas não há erro técnico e por fim por último o preso o conduzido tá bom então o auto de prisão em flagrante nada mais é do que uma narrativa dos fatos aos olhos do condutor da testemunha eventualmente da vítima e também do próprio conduzido do preso ok lembrem-se quando é feita uma prisão em flagrante a constituição de 88 estabelece uma série de advertências que a autoridade policial deverá fazer então por exemplo o delegado tem que exarar uma nota de culpa explicando para o conduzido por qual crime ele está sendo preso ok o delegado tem que permitir e registrar que foi permitido o contato com a família o contato com o advogado perfeito o preso deve ser conduzido ao instituto médico legal para saber como está sua integridade psicofísica se ela foi respeitada ou não nós temos que alertar o preso a respeito do direito constitucional ao silêncio como fruto do princípio da presunção de inocência e da não auto incriminação perfeito se ele não tiver advogado a defensoria pública vai ser informada assim como o ministério público e o juiz competente então se cair um flagrante na prova todas essas garantias constitucionais devem vir na sua peça você tem que mostrar para o examinador que você é um delegado que é o primeiro a garantir que os direitos fundamentais do preso serão respeitados tá joia vamos para o alto estrutura do alto mesma coisa o título da peça alto de prisão em flagrante uma pequena introdução ao ocorrido eu estava nessa delegacia no plantão meu nome é tal chegaram aqui policiais militares conduzindo o fulano beltrano e ciclano acusados de roubarem uma senhora no bairro x e eles foram presos pela polícia militar na posse dos objetos roubados uma pequena introdução e aí você passa ao depoimento de quem dos condutores como eu falei das testemunhas e eventualmente da vítima e também ao interrogatório por que que eu falo depoimento e não meras declarações porque você tem que firmar o compromisso destas testemunhas dizerem a verdade são testemunhas compromissadas quando eu tenho testemunha compromissada o ato é chamado de depoimento quando a pessoa não pode prestar o compromisso de dizer a verdade por alguma questão profissional ou pessoal eu vou dizer que é mera declaração termo de declarações ou termo de depoimento é o nome técnico da peça e vejam no caso do conduzido nós falaremos em interrogatório policial do conduzido tá joia após ele ser cientificado como eu disse de todas as suas garantias constitucionais perfeito então essa é a estrutura da peça bem simples auto de prisão em flagrante por que que eu não acredito no auto de prisão em flagrante como uma peça na sua prova porque ele é uma narrativa você ficaria só repetindo enunciado não tem muito por onde avaliar um auto de prisão em flagrante avaliaria apenas a sua capacidade de resumo ou de criatividade criatividade não pode ser avaliada porque senão a peça é identificada então não vejo muita pertinência de cair um auto de prisão em flagrante eu vejo a possibilidade como já caiu no Piauí de um despacho pós flagrante dele nós vamos falar no bloco 4 quando falarmos de despachos da autoridade policial então despacho fundamentado pós flagrante como eu disse esse sim esse é ok pode cair como já caiu uma vez mas nós vamos trabalhar no bloco 4 quando falarmos de peças decisórias olha o modelinho que eu trouxe para vocês auto de prisão em flagrante nome da peça uma pequena introdução como nós mostramos aos 11 dias do mês de julho de 2012 coloquei a tela da PF superintendência regional da polícia federal em Minas Gerais onde se encontrava fulano de tal delegado de polícia federal compareceu quem o condutor o que ele faz ele é policial federal ele está lotado nessa superintendência e o que ele fez ele apresentou Zezinho da Silva e José de Souza aos quais foram dada voz de prisão em flagrante na presença de quem das testemunhas fulano e beltrano sem impedimento legal ao costume disse nada compromissado na forma da lei de dizer a verdade e inquirido a respeito dos fatos este condutor respondeu blá 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 foi ouvido pelo delegado e pelo escrivão a autoridade assina o condutor assina também o escrivão vai e dá uma assinatura na mesma linha fechou? aí o alto de prisão em flagrante primeira folha está feita segunda folha do alto a seguir passou a autoridade a qualificar a primeira testemunha João de tal tarará coloca lá os né os 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 conectores sem impedimentos responder o que? blá 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 estava lá vi quando ele roubou é esse cara que está aqui mesmo etc assina lá a autoridade assina lá a primeira testemunha assina lá o escrivão de polícia faltou aqui a linha né do escrivão quem é escrivão vai ficar bravo comigo agora perfeito? depoimento da segunda testemunha mesma ladainha qualifica respondeu assinou todo mundo acabou o depoimento da segunda testemunha depoimento da vítima se tiver e agora mudou interrogatório de quem? de Zezinho qualifica qualifica o conduzido tá olha fala que ele foi alertado sobre os seus direitos constitucionais inclusive o direito de permanecer calado e ele interrogado respondeu o que? deseja manter contato com a família deseja comunicar sua prisão ao advogado blá 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 e recusou a responder as respostas da autoridade assinou 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 acabou o auto de prisão em flagrante perfeito? estão mais tranquilos? não deve cair auto de prisão em flagrante né gente? é uma narrativa de fatos não tem nem como te avaliar vamos pro terceiro e último que também acho que não deve cair termos circunstânios de ocorrência TCO para crimes de menor potencial ofensivo vamos falar da estrutura dele a ideia dele é de ser uma simplificação você pode ter diligências e olha o que eu coloquei pra você nunca mais esquecer é um misto de auto de prisão em flagrante e portaria ele é um misto dos dois quando a gente estudar aqui a estrutura você vê que ele tem um pouquinho de auto de prisão em flagrante porque o cara foi conduzido ou pra delegacia ou pro juizado especial direto ele é um misto de auto de prisão em flagrante com a portaria se você aprender os dois antes esse aqui vai ficar ridículo olha lá título da peça uma pequena introdução ao ocorrido com o resumo dos fatos detalhe em forma de item dos fatos qual o horário local tipificação da conduta relato das testemunhas relato da vítima relato conduzido aqui é o delegado que vai dizer qual é o relato não é um termo de depoimento o delegado fala ela relatou isso aquele relatou aquilo e a vítima ainda falou isso outro vai ter que ter o encaminhamento ao GCRIM assinatura dos envolvidos e acabou está aí um exemplo que eu já fiz termo circunstanciado número tal superintendência regional do departamento de polícia federal de minas gerais está aqui o fundamento tanto a 9099 quanto a lei do juizado especial no caso da união a 10259 você coloca o dia onde você estava uma pequena introdução compareceu o condutor origem abordou no aeroporto execução a data do início a data do fim isso aqui foi uma investigação nossa que a gente estava procurando um cara que ia levar droga para a Europa a gente acabou achando um sujeito com um tijolinho de maconha só isso indo para Porto Seguro então a gente teve que fazer o TCO pelo uso de droga então está lá o local da infração foi o aeroporto aqui de Belo Horizonte descrição do fato eles estavam lá os agentes da DRE que era a delegacia que eu trabalhei minha vida toda aí eles estavam olhando o grupo de jovens e aí viu que eles estavam aqui com êxtase com maconha e etc e aí eles foram encaminhados aqui uma breve descrição do fato quem é o infrator qualifica o cara qual que é a tipificação 28 da lei de drogas providência adotada apreensão perícia e outras providências a vítima aqui é a sociedade a saúde pública quem testemunhou aquela apreensão e aí você faz o termo de compromisso de comparecimento à justiça que é o que a 9099 exige o juiz que vai marcar e finalizou o TCO todo mundo assina feliz e satisfeito bacana por que eu não acho que pode cair TCO mesma razão do flagrante então das três peças inaugurais se eu tivesse que apostar em uma delas portaria perfeito porque tem mais riqueza de detalhes como a gente viu gastamos até mais tempo propositalmente nela e a gente percebeu também que a portaria ela tem uma estrutura mais bem rebuscada e mais possibilidade de avaliação por parte do examinador fechamos aqui as peças inaugurais E aí E aí